Ateliê na TV, oferecimento Acrilex Círculo Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Olá, bom dia, bom dia, bom dia Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, hoje é feriadão Tá todo mundo acompanhando o nosso programa E ela está de volta É a Tati Rocha Depois do Daniel, já quase com 6 meses Ela falou, quero gravar, Doutor Vai trazer pra vocês aí que estão acompanhando o nosso programa Uma mini bolsa maravilhosa Trouxe muitas sugestões De costura criativa, muitas ideias Pra vocês aproveitarem esse feriadão Mas antes, nós vamos trazer O nosso momento escolar Roda aí Olá, eu sou Andréa Tinoco E na aula de hoje Eu vou ensinar um fichário de tarefas Como esse aqui Pra um fichário de tarefas A gente vai precisar de duas peças De papelão A primeira peça que eu já tenho pronta Ela tem 16,5 por 23,5 Que é essa peça aqui Eu já encaderno Já forrei E já furei E vamos precisar de uma 13,5 por 23,5 Pra fazer a capa E também vamos precisar de fichas No mesmo tamanho De 13,5 por 23,5 Para o miolo Hoje pra fazer essa capa Em vez da gente usar cola Eu vou usar A fita dupla face Da Tecbomb E eu já coloquei aqui E já Vou preparar A retirada Aí tirou o liner E forrou bem Com toda a fita Dupla face Aí nós vamos cortar Um papel De scrapbooking Do mesmo jeito Que a gente forrou o outro De 16,5 por 23,5 Eu vou usar aqui Um esquadro De 1,5 E vou Posicionar A minha O meu papelão No papel Com a ferramenta De fio de cabelo Eu vou cortar As pontinhas E aí nós vamos Vincar Você pode Ter o uso De uma dobradeira Ou você pode Usar a sua própria Mesa Se você não tiver E vamos Vincar Bem os quatro lados Pra fechar Eu vou usar A cola gel Da Tecbond Ela demora Um pouquinho mais Pra colar Mas ela tem Uma aderência Muito boa Muito bem A gente já tem Aqui a capa Pronta E nós vamos Fazer o acabamento Dela Pra esse acabamento Eu cortei um papel De 12,5 por 20,5 Agora é só Passar cola Nele todo E aqui Eu tenho pronta A minha capa Já encapada Vou descer aqui Mais ou menos Um centímetro e meio E vou marcar Em 10,3 E agora a gente Precisa fazer A furação Dessa Capa Pra isso A gente vai usar Uma encadernadora Fiz a marcação No centro Alinhei aqui Com os meus furos E usei a régua Pra alinhar Que agora a gente Vai Conferir Eu coloquei A base Vou colocar A capa E agora As fichas Encosta bem Lá atrás E fecha Aqui a gente já tem O fichário Montado Agora vamos Pra parte divertida Que é a parte Da encadernação Da decoração Eu separei Uns retalhinhos De papel Pra fazer Uma sobreposição Usei Cards Retalhos De papel Um elemento Vamos colocar Aqui centralizado O suporte Pra caneta E vamos Colar também Alguns acrílicos Peguei uns Coraçõezinhos Vazados E assim Vai ficar A nossa capa Então agora Vamos pra colagem Eu vou colar Ele bem Pra cima Perto Da linha Do aerô Aqui Eu usei Um retalho Laranja Também De 6x10 E colei No card Fazendo Uma meia Moldura E entre eles Eu fiz Uma banderola Como eu quero Que Não quero Que fique Muito alto Eu tô usando Uma fita Dimensional Mas ela é fininha E ó Posicionei Aqui E agora O elemento Que é essa Moldura Eu também Vou colocar Mais um pedacinho Da fita Dimensional E eu quero Essa moldura O notas Aqui aparecendo E a moldura Saindo um pouco Do card Então eu trago Ela mais Pra minha direita De novo A cola gel Porque ela Cria uma Película De aderência Muito boa E é muito boa Pra usar Com elementos Plásticos De acrílico E agora A gente vai Colar Os elementos De acrílico Mesmo E agora Já Ó Como já Fixou bem É só você Vir E encaixar A caneta E tá pronto O nosso Fichário Então está pronta Aqui a nossa peça Eu espero Que vocês Tenham gostado Se vocês Tiverem dúvidas É só entrar Em contato Comigo Através Da minha rede social Lá no Instagram Que é G do Scrap Underline By André Atiluco E convido vocês A visitar A minha página Lá está Cheio de vídeos Projetos E a gente Se vê na próxima Agradecer mais uma vez A Andréa No nosso momento Escolar Sempre trazendo Sugestões Para vocês Para o dia a dia E agradecer Claro Até que bom De trazer o que há De melhor Para vocês Que trabalham Com artesanato Essas colas Vocês encontram Nas lojas De todo o nosso Brasil Até que bom De trazer para vocês Cola branca Tem a PVA extra Que todo mundo adora Tem a cola de silicone Tem a cola instantânea Entre outros produtos E agora No volta às aulas Tem novidades Da linha escolar Tem a linha Office escolar Para vocês Que trabalham Com escritório Todos os produtos São certificados Pelo Inmetro Então você Que está acompanhando O nosso programa Que quer uma linha Completa de colas Acesse o site Da Tecbond E o bacana É que vocês encontram Tanto em lojas De artesanato Como também Em lojas De materiais De construção E reforma Muito legal A gente tem a Tecbond Junto conosco Tati Rocha Estávamos com saudades De você Bem-vinda Mais uma vez Obrigada Obrigada Ele fica comigo No carrinho E aí a mamãe Vai lá e costura Ele dá aquela Cochiladinha E você corre Para a máquina Agora é essa hora E assim mesmo Mas aproveitando Todo esse momento Eu trouxe hoje Uma peça Justamente para quem Está iniciando Às vezes Muitas pessoas Mulheres ou homens Enfim Que querem uma profissão Querem costurar Mas querem uma peça Rápida Fácil Para começar Já a vender E vendável É isso que eu ia falar Você falou a palavra Essa é uma peça Muito vendável Oba E hoje a gente vai trabalhar Com uma tela sec Que é um tecido Já meio que quase pronto O uma tela sec Ele traz uma facilidade Muito grande Porque ele já vem Ele já vem Mantado Com a manta Isso facilita Além de todo o trabalho A gente escolheu O jeans hoje Porque ele combina Com qualquer estampa E essa é uma peça Que é uma tendência Lá fora São as peças Bolsas pequenas Menores Que cabem só um celular Aqui a gente está fazendo Essa opção Como um molde Não tem nem molde São medidas E eu vou passar as medidas Você pode aumentar Diminuir Mas para saber Que ela cabe Perfeitamente Um celular E uma carteira Para você usar E ela é uma bolsa transversal O que a gente vai usar Aqui de medida Eu tenho então Uma tela sec Ele já tem A minha estrutura Eu cortei Olha que legal Ele é um retalho Então assim Um metro rende muito Vai dar para fazer várias Vai dar para fazer várias bolsas Acredito até que cinco Bolsas Seis bolsas A gente consiga fazer Esse retalho Esse retalho Ele tem o corpo De trinta e seis por quinze É uma única vez Que nós vamos cortar Então separa Trinta e seis por quinze A gente vai ter a lateral E aí a gente pode fazer Com uma outra estrutura Se você quiser manter Pode manter Eu fiz aqui No tecido tricoline 100% algodão Esse desculpa É sarja É sarja Mas pode fazer no tricoline Também 100% algodão Já pôs a manta Já pôs a manta Só para lembrar A manta é R2 Acoplei Passei uma costura Em toda a volta A medida Dessa nossa lateral É dezessete por seis Duas vezes Faz isso Eu tenho As duas mini alças Que a gente tem aqui Olha São duas medidas De oito por cinco Duas vezes Faz também a mini alça E a nossa aba Tá? A aba Fácil Você vai também Acoplar uma única vez No tecido Principal Eu tenho aqui A medida da minha aba De quatorze por quinze Duas vezes E uma no tecido Que a gente não precisa Fazer nenhum tipo De manta Ou estrutura Separa tudo isso O forro É a mesma medida A gente só vai usar Para o forro A medida do corpo E da lateral Tá Só isso Depois todas as medidas Como sempre Estarão gratuitamente No nosso site Atelierantv.com.br E lá você consegue Assistir os vídeos Não só da aula da Tati Como de vários professores Gratuitamente Então você que está Acompanhando o nosso programa Quer sugestões de costura De crochê De pintura E técnicas variadas De artesanato Todas estão sempre Disponíveis no nosso site Atelierantv.com.br Tudo gratuitamente Inclusive muitos moldes Para vocês costureiras De planta Olha eu vou começar Por partes Então a gente começa Pelo mais simples A mini alça Que nós vamos fazer Naquela medida Que eu passei Fácil A gente só vai dobrar Uma vez Ao centro Fiz essa marcação Dobro novamente Dobrei Mais uma vez Eu passo uma costura Em toda a volta Fiz isso Vou fazer duas vezes A minha mini alça Vai ficar assim Separa E a nossa aba Olha só que fácil Você pode fazer De três formas Aliás A aba pode ser Quadradinha Retangular Pode ser circular Ou seja Você pega um pires Um pratinho Ou triangular Que é como a gente Vai fazer agora Então eu tenho aqui A minha medida Como eu passei Passei a costura Já que eu coloquei A minha manta R2 Venho na minha manta R2 Olha que simples De um lado apenas Eu vou marcar Três centímetros Olha que fácil Marquei Dessa minha marcação Eu venho Para a minha quina O meu bico E sigo Faço uma reta Fiz essa reta Essa reta Que vai ser a minha Marcação para costura Então Venho aqui Direito com direito Do tecido Olha Só isso A gente então Passa uma costura Na lateral Venho aqui Nessa própria Nessa reta Que eu acabei De definir E passo Uma outra costura Aqui Eu não vou fazer Porque é simples A gente já trouxe Costura reta normal Tá só para agilizar Venho aqui E aí a gente corta É só você cortar Esse excesso E aí você vai Desvirar a sua peça Desvirou a sua peça Coloca Uma esqueta bonita Essa é a hora Vem aqui Faz uma costura De rebate Com o pezinho De máquina Sempre lembrando Que vai ser a aba Da frente Isso que vai ser a aba Então olha Só para memorizar Fiz esse triângulo E aí a gente vai Depois colocar o botão Nela Para ficar bem charmosa Reserva Agora A parte mais gostosa Dessa bolsa Aqui Nesse meu Matelassé Que é o corpo Eu venho na parte maior Minha horizontal E eu vou dar um pique Olha só Eu vou fazer isso Tanto de um lado Ah uma dica legal Tá Faça esse pique Sempre No tecido Principal A mostra Para que ele não fique Aí a gente sabe O quanto que está cortando E aí você sabe Que você não está cortando muito Às vezes aquele pique Vira um decote V Numa camiseta Tomar cuidado Então Faz um piquezinho Aqui ó Marquei Metade E metade Reserva E a nossa lateral Lembra Que a gente já colocou A manta Eu vou fazer também Só que eu vou fazer Na parte menor Tá Então venho Dobro Vejo onde é a metade Dou um pique Faço isso em cima E faço isso embaixo Também Dou um pique Nas duas partes Tá aqui Por que nas duas partes Uma Eu vou passar uma costura No corpo E a outra A gente vai colocar Minha alça Então vamos fazer isso agora Aí tem um segredo Olha só que legal Eu vejo aqui O meu matelassé O meu Não por acaso Eu tenho sentido Aqui A minha lateral Se você quiser Pode ter ou não sentido Mas saiba Como vai ficar Então olha o seu sentido Do seu tecido É importante colocar Tecido direito com direito Antes de eu fazer Eu vou colocar Só a minha mini alça Na outra parte Eu venho Olha Dobro a minha mini alça E essa é a hora Quer colocar uma argolinha Pode colocar Depende do que você For colocar depois A gente vai passar Uma costurinha aqui De segurança Essa alcinha Depois vai E depois A outra alça Que é a alça Da bolsa E é legal Assim Passa uma costura De segurança Se você não sentir Segurança E sentir a necessidade Pode passar Um zigue-zague Para ficar bem forte Porque é realmente A alça Que vai dar sustentação Fiz isso Na outra parte Agora eu vou virar Que eu fiz o pique Eu vou colocar Direito com direito Do tecido No pique Que eu fiz Do meu corpo Aí que está o segredo Eu vou passar Uma costura Aqui Nessa parte Nessa minha lateral Então um pezinho De máquina Nós vamos passar Essa costura Do início ao fim Bem no meio Centralizada Então vamos lá Legal o que a Tati Está fazendo Em tempo real Toda essa mini bolsa Para não ficar dúvida Feiradão Está todo mundo Acompanhando o nosso programa Aproveite para ir lá No arroba Ateliê na TV No nosso The Instagram Contando de que parte Do Brasil Vocês estão hoje Nesta sexta-feira Feiradão Acompanhando o programa Deixar o seu beijo Para a Tati Contar se vocês estão Assistindo do Nordeste De São Paulo Do Rio de Janeiro Minas Gerais Pessoal que acompanha No Paraná Brasília Manaus De que cidade Você está agora Acompanhando o nosso programa E claro Deixe seu beijo Para a professora Tati Rocha Ela está de volta Com as suas lindas peças Ai mandem mensagens Por favor Eu quero responder Todos, todos, todos Olha Então a gente passou Uma costura Agora que está o segredo O que a gente vai fazer De vez Por que nós não continuamos Para que a costura Ela não tenha Nenhum excesso Para que ela não falte A gente vai virar Essa parte da lateral E agora eu vou passar Uma costura Iniciando a ponta Olha só Então tanto faz Tá Você pode Começar Já que as duas partes Tem uma tela C A gente vai passar Uma costura Com um pezinho De máquina Até a metade Então vamos fazer isso Metade por metade A gente vem aqui Se você sentir necessidade Quer alfinetar Pode alfinetar Lembrando que a gente Também Dá o retrocesso Aqui, tá Então eu venho Olha aí Eu coloco Tudo eu estou fazendo aqui Com um pezinho De máquina Entrei Cheguei a minha outra costura É onde eu vou parar Parei aqui Olha Eu vou passar a outra parte A gente mostra depois Como que ficou Agora sim Bateu ali Perfeito Eu venho aqui Nessa outra parte Novamente Então olha Só girei Tá? A lateral Venho aqui Direito com direito Do tecido E vou novamente Passar uma costura Com um pezinho De máquina Nessa parte Até o meu final Então Fez isso Olha Olha só Como ficou a minha lateral Ó o acabamento Que legal Perfeito 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 Feito isso A gente vai colocar A nossa aba Tá? Se você quiser colocar Antes até de costurar A lateral Pode Fica à vontade A aba Lembra só De um segredo É direito com direito Do tecido Porque depois A gente vai Dobrar Vai pro outro lado Encontro A minha parte Aqui Dou um pique Faço Ela ao meio No centro Então vou pôr a aba Antes do forro Isso Melhor Antes do forro Tudo antes do forro Exatamente Venho aqui E passo Olha Um pezinho De máquina Tá vendo Que ela vai sobrar O espaço Certinho Pra minha peça Uma costura Um pezinho De máquina Só isso Fez isso Tudo que eu fiz Aqui Eu vou fazer Na outra lateral Também Tá? Não tem segredo Fiz na outra lateral Já coloquei a aba Olha só Esse é Eu usei outra estampa aqui Esse é o jeito Da nossa peça E agora A gente vai colocar O botão de pressão Que ainda não coloquei o forro Eu não coloquei nada Eu só tô aqui Com a parte da frente Da minha peça Eu adoro Esse botão de pressão Da Lan Max Esse kit De botão de pressão Porque ele é de metal Então olha só Que bacana Além disso Você não precisa De balancinho Ele vem já Com todos os utensílios Pra você Fazer a aplicação Do seu botão de pressão Também A gente vai Separar esses quatro tipos Eu vou marcar Na minha aba Aqui no centro Onde você deseja Colocar o seu botão de pressão Ele também tem Tá? Se você não Eu gosto de usar O agulhão Mas lembrando Que ele vem com furador Também Tá? Então vou mostrar aqui Ó Porque a gente Mostra Tudo Passo a passo Aqui Olha A gente faz Lembra Lembra Sempre de colocar A sua peça Que vai ficar A amostra Na frente Da sua aba Pra valorizar Ainda mais Ainda mais Ali depois Eu vou mostrar Eu fiz diferente Eu coloquei dois botões Nada impede Também De você colocar Dois botões Venho aqui Olha Coloco então Essa outra parte Da nossa Do nosso botão de pressão Eu tenho uma matriz Aqui A gente tem a base Essa base Ela tem dois lados Tá? A parte lisa A gente vai colocar Em contato Com o nosso botão de pressão De metal Pra não danificar E eu venho aqui Olha só Tá? Esse kit Tá novinho Esse é o kit De hoje Já já Eu vou falar O preço Vocês não vão acreditar Nós separamos 30 kits Para o dia de hoje Feriadão Então fique atento Que já já Eu vou falar o preço Quem não tem esse kit Vai se surpreender E aproveite Porque hoje é dia De promoção Ele já vem com martelinho Tá? De silicone A gente ó Dê uma marteladinha Claro que em casa Você vai martelar Um pouquinho mais Aqui É a parte Que é onde nós Vamos fazer Essa aplicação Ela é pontudinha Já vem pra cá Uma dica Tá? Pra você Conseguir aqui Colocar o seu botão De pressão E saber onde ele está Eu venho com giz Eu passo aqui Aí ele acaba sujando A parte de baixo Ele acaba sujando A parte de baixo E aí eu venho exatamente Onde eu quero colocar Ó E quando você faz isso Olha ele aqui Apareceu Venho Já mostro É dessa parte Lembrando Olha lá Que eu ainda não tenho forro Aqui a gente tá usando A outra A outra Matriz Nossa né Ó Só deixa eu vir aqui Sempre coloque Na sua peça Essa parte de baixo É que a minha aba Tá aqui E aí ó A gente Vê direitinho Aonde que ela fica Fez isso? Botão colocado Tá tudo certinho Ó Então segura Calma Segura Tati Que eu vou falar Do kit de hoje São 30 kits Pra você que tá Acompanhando hoje Neste feriadão Então vem sim Pra você que tá assistindo Esse kit de botão De pressão de metal Da Lanmax Reparem na grande Variedade de botões Que já vem nesse kit E o interessante Que ele vem junto Com esse martelinho Pra você poder valorizar As suas bolsas Suas necessárias Tem jogo americano Enfim Você vai utilizar muito Desse botão de pressão De metal Da Lanmax Nesse kit Promoção Feriadão Aí pra quem tá Acompanhando o nosso programa Mas doutor Além do kit O que que você colocou E separou Pra gente que tá Acompanhando o programa Então além do kit De botão de pressão Vem esse kit De tesoura de titânio Com três tesouras A gente tá falando De titânio Porque Ela utiliza Muito tempo É de titânio Então você vai poder Trabalhar muito Com essas três tesouras De três tamanhos diferentes E além do kit De botão de pressão De metal Além dessas tesouras São três Vem ainda um tecido Matelaçado De 50 por 1 E 50 Que você já vai poder Criar muitas peças Então aproveite Porque é o seguinte São 100 reais De desconto Para as primeiras 30 pessoas Que forem Ou pro site Ou pelo número Do WhatsApp A produção separou 15 pelo WhatsApp Então você pode pedir Agora pelo WhatsApp E separamos 15 Também no nosso site Africanartesanato.com.br É interessante falar Que a nossa loja Já existe há 25 anos A África Artesanato Tem endereço próprio Aqui em São Paulo Que fica na Turiaçu 1267 Então faz com que você Que acompanha o nosso programa Em qualquer parte do Brasil Possa comprar com segurança E receber na sua casa Exatamente o que você Tá vendo aqui No nosso programa Que é o kit De botão de pressão De metal Com várias opções A própria Tati Falou que tem ouro velho Tem prata Tem ouro Tem na cor preta também São muitos Botões de pressão Além é claro Do martelinho Que já acompanha Para você não ter que pegar O martelo De que você bate carne Aí Nada disso Pega um martelinho Lindo Que vem da Lamax E além das três tesouras De titânio E também O tecido matelaçado De R$249,90 Por apenas R$149,90 Aonde, doutor? Aponte para esse QR Code Ele vai te levar Pelo número do WhatsApp Ou ele vai te levar Para o nosso site Que é o AfricanArtesanato.com.br Interessante que lá No nosso site Nós separamos Além desse kit Com R$100,00 de desconto Vários kits Já que esse é o mês Do Black November Então lá no nosso site Também tem muitas opções Pelo WhatsApp Quem está procurando Por tecido Base de corte Réguas E materiais variados Para artesanato Peça também Pelo nosso WhatsApp E receba com segurança Na sua casa Em qualquer parte do Brasil Aqui A gente Depois eu vou mostrar a ideia Quando ela já pronta Mas só para finalizar O nosso forro Lembrando Que a gente vai costurar A mesma forma O corpo As laterais E eu gosto De passar uma costura Em toda a volta Para depois fazer A descostura Quando a gente pega O nosso Descosturador A gente vem com ele aqui E abre E abre Então eu vou deixar Essa parte Essa parte Que eu vou colocar E desvirar A minha peça Eu vou colocar O tecido direito Com direito Então É apenas uma costura Que eu vou passar Lembrando Olha A gente tem que deixar Bem centralizadas As costuras Então tanto na lateral Aqui ó Centraliza na lateral Venho Coloca tudo Bonitinho Vai bater a costura Gente Não se preocupa Não tenha medo Faça essa peça Passe uma costura Com um pezinho De máquina Em toda a volta Eu vou desvirar Na parte Que eu tenho O meu desvire ali Que eu deixei No meu forro A peça Já vai ficar Com o forro E o legal Assim É que você Inclusive pode Eu até Bonito né Já valorizou E a gente Passa uma costura Tá Pra rebater E assentar Em toda a parte Você tira Da sua máquina Aquela parte Que você faz Pra costura Tubular E aí passa Com um pezinho De máquina Olha só Doutor Que legal Aqui eu coloquei Dois botões De pressão De metal Eu acho que valorizou Demais Deixa Daquele clique É gostoso E a lente segura Também né Olha a alça Ficou chique né Ficou chique né Pode fazer com alça comprada Essa é uma alça comprada Ou se você quiser Você pode fazer Você mesmo A sua alça Ela é uma peça Rápida Barata E você pode vender Por um preço legal Daqui a pouco Eu vou perguntar Pra Tati Por quanto ela venderia Essa peça Mas antes Quero mostrar rapidamente Os produtos da Off Paper Pra você que tá Companhando o nosso programa A Off Paper Acaba de lançar O Off Cut Lançamento da Mega Artesanal Mas Doutor O que seria O Off Cut O Off Cut Pra você que ainda não conhece É a plota De recorte Perfeita Pra vocês Professores Empreendedores Estudantes E artesãos De todo o Brasil E o legal É que ela corta Diversos tipos de materiais Como tecido EVA Adesivo Vinil Embalagens Pra você criar Inúmeras peças Como topo de bolo Recorte de letras Embalagens E muito mais E o bacana É o preço A partir de 1599 Você vai encontrar A Off Cut Da Off Paper São 27 anos No mercado Trazendo pra vocês Os melhores papéis Do mundo Você que tá Acompanhando O nosso programa Acesse o site Da Off Paper Pra ficar por dentro Das novidades E nas lojas De todo o Brasil Vocês encontram Não só os papéis Off Paper Como agora também A Off Cut Que é a plota de recorte Que trabalha com EVA Venil E diversos materiais Da Off Paper Parabéns aí Por esse super lançamento Mandar um beijo Pra toda a turma Da Off Paper Sempre acompanhando O nosso programa Pergunta polêmica Preço super justo Super justo Então é uma peça bonita Você pode personalizar Aí dependendo Da estampa Ou da inclinação Que a pessoa goste Faça aí Diversos temas Também pra criança 60, 70 reais Eu vou ganhar dinheiro Vai ganhar dinheiro Oba Tati Underline Rocha Underline Oficial É o DI Segão da Tati Que vai voltar A fazer live Vai voltar A fazer muitos vídeos Então quem puder Vai lá seguir ela No Tati Underline Rocha Underline Oficial É o DI Segão da Tati Sempre agradecendo Todos vocês Pelo carinho Pela enorme audiência E você já sabe O dia só começa Depois do ateliê Ótimo dia pra vocês Beijo E até o próximo programa Bom final de semana Tchau pessoal Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Tec Bond Mega Artesanal African Artesanato Tchau Tchau.